É um tema de um senhor da música portuguesa. Está sério? Não, de António Casano. Mas é um senhor que fez sucesso a falar de macacos e de bananas e de cabanas. Mas, antes dessa fase, teve um excelente álbum chamado 10 mil anos de sucesso. Vim lá? Já agora vai dar um concerto com este concerto. Dia 11 de Abril com este álbum. Está bom? É. E repita todos os que não, eu vou. É. 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 Para onde vô, que caminhões segui, a quem me dirigiu, que palavras eu sei. Eu não sou daqui quem lhe cheguei, de que sonho acordei, só eu sei. Eu não sou daqui quem lhe cheguei, mas eu sei. Eu não sou daqui quem lhe cheguei, mas eu sei. Eu não sou daqui quem lhe cheguei, mas eu sei. Eu sou daqui quem lhe cheguei, mas eu sei. Eu sei. Eu sei. E quando parti da terra que deixei Só tu me acompanhaste De mais ninguém Eu não estou aqui Da multidão fugir De que só lhe acordei Só eu sei De que só lhe acordei De que só lhe acordei De que só lhe acordei De que maresse De que só lhe acordei De que só lhe acordei Não, 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 não Não, 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 não